Hoje eu vim falar do livro Triuno, Neuro Business e Qualidade de Vida, do Robson Gonçalves e da Andrea de Paiva. Vem comigo aqui descobrir se esse livro funciona para a neuroarquitetura. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa aí um joinha, ativa sininho e aquela coisa toda, né, pra gente aqui se ajudar. Me ajuda a te ajudar, tô te ajudando aqui e tu me ajuda daí, né, que isso dá um up. E pra eu continuar fazendo conteúdo pra vocês também, né, sabe como é que funciona aí já, essas coisas, não precisa nem ter. Esse livro aqui, ele foi um baita de uma ajuda para o começo dos meus estudos em neuroarquitetura, quando eu tava fazendo lá a minha especialização e montando o meu artigo que mencionava a neuroarquitetura. Era muito difícil de encontrar informações sobre neuroarquitetura e esse livro aqui, ele tem um capítulo falando só sobre neuroarquitetura. Eu até acho que esse livro foi o primeiro que mencionou o termo neuroarquitetura no Brasil, tá? Então eu acho que ele é muito pioneiro e é até hoje também um super guia pra você começar a entender do funcionamento do cérebro. Todos os pontos importantes, eles estão dentro desse livro. E ele tem uma linguagem muito fácil, muito simples, pra qualquer leigo aprender sobre esses assuntos científicos e da área da saúde, que pelo menos nós, arquitetos, não aprendemos isso na faculdade, né? Então, esse livro é muito bom pra isso, pra pontuar exatamente as coisas que é interessante pra gente entender e depois traduzir, então, para o mundo da neuroarquitetura. Se vocês forem ler o meu artigo, que eu tenho ele disponibilizado no meu site, tem o link aqui embaixo, vocês vão ver que em várias partes tem as citações desse livro, tá? Então, realmente, ele me ajudou muito nesse começo e eu acho que pode ajudar você também que está começando a aprender neuroarquitetura por conta e enfim. Então, pra gente entrar aqui melhor no capítulo 9, que é o capítulo de neuroarquitetura, eu vou mostrar pelo menos alguns títulos aqui dos textos que tem dentro desse capítulo pra ver se você se interessa e se faz sentido pra você, tá? Porque eu acho que só pelos títulos você já consegue aí ter um diagnóstico de se isso faz sentido para a sua vida. Por exemplo, assim, mente e espaço, uma relação de mão dupla, que ela explica um pouco desse conceito de relação de ambientes com as pessoas, tá? Aqui, outro título é o Muito Além dos Volumes e Formas, Afeto Arquitetônico, que fala também sobre questões de memória afetiva. Um Avanço na Velha Busca, que fala justamente como que a neurociência veio pra explicar e pra aprofundar os estudos entre espaço e pessoas. E aqui, realmente, então, começa a entrar na parte de neuroarquitetura. Vocês vão ver aqui, ó, tá super grifado. Fala que a neuroarquitetura é um assunto multidisciplinar. Fala como é que é feita a abordagem da neuroarquitetura. Explica, então, a relação do cérebro e o mundo. Como que a gente sente o mundo, né, através dos nossos sentidos. Alguns conceitos como wayfinding. Outro título, que é Como a arquitetura é lida, memórias e padrões. Então, aqui também voto sobre essas questões de memórias afetivas, de como que a gente entende o ambiente. É falado também sobre gestalde, sobre a psicologia das formas, que são estudos aí que vem, então, da parte da área de psicologia. Ah, e tem também um título só de priming. Dá uma pincelada sobre a hipótese de biofilia. Então, o que é biofilia? Essa importância da ligação das pessoas com a natureza. Achando caminhos, que daí eles voltam a falar sobre o wayfinding. E é o nosso GPS, como que a gente se orienta dentro de um ambiente, que é super importante para projetar fluxos dentro da arquitetura. Então, entender como que as pessoas leem o ambiente é essencial. Outro título é E o urbanismo? Será que existe aí neurourbanismo? A gente vê que a neuroarquitetura, ela está em todas as escalas, tá? Então, estou dando aí alguns spoilers. Tem também questões sobre visão, iluminação e cor. Tudo isso dentro do capítulo de neuroarquitetura. Questões de territorialidade, que é super importante também as pessoas se sentirem pertencentes a um ambiente, sentirem que aquele ambiente é seguro para elas. Então, nós, o nosso instinto animal, realmente ele busca territorialidade. Aqui tem outro título, que é o teto ou o céu. Então, fala questões de pé direito, como que pé direito alto nos impacta, o pé direito baixo, como que ele pode nos impactar, em como que a gente se sente dentro desses ambientes de diversos tipos de pé direito. Se a gente se sente mais livre, se a gente se sente mais concentrado, enfim. Arquitetura e seu poder de neuroplasticidade, que é super importante. Nossa capacidade de se adaptar a mudanças. E algumas conclusões aqui também sobre esse capítulo da neuroarquitetura, onde é citada até mesmo a ENFA, que é a Academia de Neurociência para a Arquitetura, lá de São Diego, que é o berço da neuroarquitetura. Gente, esse livro realmente é muito legal. Para quem está querendo começar a estudar neuroarquitetura, por conta, eu super indico ele. Eu tenho um carinho grande por esse livro. Ele faz parte muito, assim, do meu processo de amar a neuroarquitetura, porque quando eu estava começando a estudar, era muito difícil encontrar informações sobre neuroarquitetura, e a maioria delas eram em inglês, enfim, fontes estrangeiras. E esse daqui, assim, veio como uma luz no meu caminho, e me ajudou bastante, tanto que ele é super citado no meu artigo, e eu não podia deixar de fazer um review sobre o triuno neurobusiness e qualidade de vida. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Comenta aqui se vocês querem mais livros, se vocês estão gostando disso, que daí isso também me incentiva a produzir mais conteúdos, e saber também o que vocês querem saber. E aqui a ideia é dar dicas, é fazer vocês progredirem com a neuroarquitetura, porque a neuroarquitetura só tem o que a valorizar a própria arquitetura, é o que eu digo sempre, e acredito muito nisso, e acho que quanto mais pessoas se aprofundarem no assunto neuroarquitetura, neuroarquitetura pra ter, assim, cada vez mais dados, cada vez mais produções científicas de qualidade, só tem a valorizar a própria arquitetura, né, gente? E a gente precisa dessa valorização. Tá bom? Um beijo, e até a próxima!